Acho que no primeiro jogo do ano, na verdade no segundo jogo do ano, o desequilíbrio foi maior. Porque aqui o Cruzeiro venceu pela... Mas aí teve a expulsão, né? Não, foi no jogo da Copa... da Primeira Liga. Gostei pra lembrar o nome da Copa, pra você ter uma ideia. Primeira Liga? Sim. Ah, a Primeira Liga eu pensei que tinha sido o primeiro jogo do ano. Não, foi aquele do Felipe Santana de cabeça e tudo, e o gol do Arrascaeta. Isso. Acho que ali o Cruzeiro foi muito superior. Tá. Mas dá pra você entender que era apenas o segundo jogo do ano com o Roger, né? Tirando isso, foram vinte e poucos minutos, como falou o Roger, de um Cruzeiro bem superior e depois de um Atlético controlador de jogo. Depois o Vitor não, praticamente não trabalhou. O Atlético chegou ao empate no finzinho do primeiro tempo. E aí a gente tá vendo um momento em que o Iago já tinha percebido esse espaço, né? Ele é pelo lado direito de defesa do Cruzeiro e o avanço foi muito por ali, com o Roger Bernard centralizado um pouco mais. Ontem o Atlético teve um problema logo com dois, três minutos de jogo. Foi a saída do Leonardo Silva e a entrada do Bremer. O Bremer, ele é com M, tá? Tem Bremer e esse é com M. M de Mário. O Bremer. Boa. O Bremer entrou e entrou firme, mas logo depois que ele entrou, tomou o gol. E numa jogada que alguém pode até falar que ele vacilou, ele escorregou. Mas quem desgarra ali é o Roger Bernardo, né? Que permite que o Thiago Neves fique sozinho na área. E no segundo tempo, depois da virada, né? Dos dois a um. No primeiro tempo, era um Cruzeiro correndo atrás do Atlético. Era o Atlético deixando a bola mais com o Cruzeiro, mas sendo o senhor da partida. E aí, em contra-ataque, o Atlético fez o terceiro. Em contra-ataque, poderia ter feito o quarto, né? Num erro do Léo, poderia ter feito até um outro gol. Na saída de bola errada. Mas é superioridade no segundo tempo. Superioridade marcante, eu diria. Sim. A gente estava falando aqui do Flamengo que entrou nos trilhos. O Atlético entrou nos trilhos no Brasileiro também? Dá essa sensação. Eu acho que... O Atlético chegou ao sétimo lugar, né? Exato. Poderia... É porque Vasco e Curitiba se enfrentaram. Mas se fosse um outro jogo, poderia ter ficado no sexto, né? Dependendo da situação. Acho meio tarde, mas dá essa sensação. Dá a sensação de que está voltando a jogar um bom futebol. E o Roger, na entrevista muito lúcida, coletiva dele ontem, ele fala... Eu não consigo não atribuir ao tempo de descanso barra treinamento que os jogadores tiveram... Porque curiosamente foi o que aconteceu, né? Quando não foram para Chapecó. Mas eu preciso destacar uma outra situação. E acho que isso tem que ser melhor desdobrada com o passar do tempo. O Atlético ontem... A gente tem falado isso algumas vezes. O time é um time envelhecido. Ontem termina o jogo com quatro jogadores formados na base. Você precisa se lembrar que o Rafael Moura é formado na base. E tinha mais. Tinha o Iago antes. O Iago foi substituído. Está sendo feito um trabalho de transição, de... Tem uma mudança aí. Os jogadores da base estão sendo aproveitados. Os jogadores que foram recentemente campeões da Copa do Brasil, sub-20. Já tem uma... O Bremer vai ser inscrito na Libertadores. O Roger já falou isso ontem. Tem algo interessante acontecendo aí. E aí você precisa obrigatoriamente entender que o técnico da base do ano passado é o auxiliar técnico do Roger. Então isso poupa algumas dúvidas. Um dos coordenadores do futebol, da diretoria de futebol do Atlético, era o coordenador de futebol da base, o André Figueiredo. Então parece que tem um processo que talvez acelere ou que permita que o jogador da base se sinta mais aceito hoje, melhor acolhido hoje pelo time de cima. Porque ele olha para a base. Ele diz, opa, o André Figueiredo estava lá comigo. Opa, o Diogo estava comigo. Então dá um certo acolhimento mesmo, que eu acho que é um processo necessário para um time que talvez não queira gastar o que gasta, mas especialmente para um time que precisa se renovar. E aí